Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para vocês uma passagem referente a um áudio que foi me enviado em um grupo evangélico de uma pessoa falando sobre as mensagens de correntes que são enviadas aí no WhatsApp. Então eu vou ler a passagem bíblica, uma referência bíblica, e vou colocar o áudio para vocês ouvir e tirar as suas conclusões e vocês poderão ver se tem coerência o que a pessoa disse no áudio. Mas antes de tudo, vamos ler aqui em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 15. Acompanhe essa leitura. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, mas me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Eu vou colocar esse áudio aqui, vocês vão ouvir e após o áudio eu vou comentar sobre a palavra de Deus, ok? Acompanhe o áudio para vocês tirar as suas conclusões. Atenção irmãos evangélicos, estas correntes virtuais religiosas referindo-se a versículos bíblicos e muitos aconselhando repasses entre um certo número de pessoas em troca de bênçãos, estão cada vez mais natural entre os evangélicos. Estou aqui para te alertar. Você que é evangélico, fique ligado nesta mensagem e repasse para todos os crentes que têm o hábito de lhe repassarem esse tipo de corrente. Ainda que esta iniciativa pareça uma boa intenção e muitas até têm usado versículos bíblicos em suas mensagens, cabe informar que circulam em meio à internet que alerta que as mesmas bruxas que estão trabalhando incansavelmente no Brasil para derrubar as lideranças evangélicas e estão unidas com alguns astrólogos e descobrindo a força das tecnologias e estão usando esses tipos de mensagens e enviando nelas mensagens subliminar, satânica, para envolver a mente dos crentes e controlar suas mentes e todos os que repassarem essas mensagens estarão de certa forma obedecendo ao chamado das entidades satânicas colocadas ali pelas bruxas, pela que essas bruxas invocam e lançam na rede com o intuito de enfraquecer o crente e fortalecer os objetivos delas de destruir os evangélicos. Alerta, crente! Sempre que você receber esse tipo de mensagem, exclua imediatamente e responda a quem te enviou com esta informação que está recebendo em áudio. Caso a pessoa que lhe enviou seja crente, faça uma oração pela pessoa que inocentemente possa ter te enviado esse tipo de mensagem e não repasse, faça a sua parte. Amém, crente? Amém, meus irmãos! Bom, vocês ouviram aí o áudio desta senhora falando de bruxas e para ninguém repassar as mensagens de correntes e etc. Embora eu, quando eu recebo qualquer tipo de mensagem nesse aspecto, eu nunca devolvo para ninguém. É tanto mensagem de programas, de telefonia, às vezes alguém me envia e fala, olha, deu certo para mim, vai dar para você também. Se você é meu amigo, envia para 10 pessoas e envia para mim também. Eu nunca faço isso. Eu não reenvio essas mensagens que chegam até a mim. Mas também não podemos generalizar e dizer que as pessoas que enviam essas mensagens bíblicas são demoníacas ou que as mensagens que estão sendo enviadas, elas têm um conteúdo demoníaco dentro delas. Até porque, mesmo que fosse da magia, mesmo que fosse da bruxaria, como a senhora está dizendo, Então, as bruxas estão trabalhando para o Senhor também. Porque não importa como a palavra é anunciada, se por inveja, se por contenda, se por porfia, não importa. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Se as bruxas estão realmente fazendo isto, elas estão anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse, aquele que não é contra nós, é por nós. Os religiosos da época queriam parar algumas pessoas de falar de Jesus Cristo, porque eles não pertenciam aos doze apóstolos e porque eles não pertenciam ao grupo que andava com Jesus. Mas aí, Jesus disse, não, deixa-os anunciar, porque eles são a nosso favor, eles não estão contra nós. Mesmo que eles não sejam do nosso grupo, mesmo que eles não estejam no nosso meio, mas eles estão anunciando o meu Evangelho. Meus queridos, se essa mensagem chega até você, que você vai receber bênção tal, bênção tal, não passa das campanhas que nós fazemos nas nossas igrejas. Quantas vezes nós fizemos campanha, faz sete dias, que após os sete dias Deus vai te trazer bênção. Faz quinze dias, faz vinte e um dias do jejum do Daniel, que vai vir isso, que vai vir aquilo. São promessas que nós cansamos de fazer dentro das nossas igrejas também. São correntes que nós fazemos dentro da igreja e nós estamos sempre pedindo para que os que estão presentes em nossas correntes, dentro da igreja, sempre tragam mais pessoas para envolver dentro daquela corrente. A senhora aqui, ela disse que as pessoas que estão fazendo isso são bruxas e são isso e são aquilo, mas nas nossas igrejas evangélicas é feita muitas e muitas correntes. A corrente de Daniel, a corrente disso, a corrente daquilo, a corrente daquilo outro, e não deixa de ser corrente. Aqui essas pessoas estão usando a tecnologia, como ela disse, e a pessoa diz, olha, envia para dez pessoas e você vai receber uma bênção. Não deixa de ser diferente do que acontece dentro das igrejas. As igrejas fazem corrente de tantas coisas, a corrente da prosperidade, a corrente da saúde, a corrente financeira, a corrente da porta do emprego, vamos fazer essa corrente tal e traga mais gente para participar da nossa corrente, traga mais gente para poder participar e elas vão receber bênção e no final dos 21 dias de Daniel você vai receber a sua vitória. É as mesmas correntes. Se você observar, é as mesmas. E esta senhora, ela não consegue provar de que é realmente bruxas que estão enviando essas mensagens. De repente, alguém no WhatsApp fala alguma coisa, aquilo vira viral e todo mundo começa a acreditar naquela mensagem e quando vão ver a profundidade da mensagem, ela não é verdadeira. Ela simplesmente foi criada por uma pessoa e espalhou em grupos e as pessoas começam a acreditar e vão viralizando, viralizando e daí a pouco fica geral, o WhatsApp, o Facebook fica tomado por aquela mensagem. A questão é, falaram, e a senhora também fala nesse áudio, que são bruxas, mas ela não consegue provar quem é a bruxa e de que tipo de bruxas que veio, que vem as mensagens bíblicas. Eu tenho para mim que desde o momento em que você envia versículos bíblicos para alguém, você está trabalhando a favor do reino de Deus e bruxas não irá trabalhar a favor do reino de Deus de forma nenhuma. É como o cego que foi curado. Os próprios religiosos disseram, olha, pode Satanás abrir os olhos de um cego? É óbvio que não. Ou seja, pode servos de Satanás enviar versículos bíblicos para consolar a vida? Pode servos de Satanás enviar versículos bíblicos para consolar pessoas aflitas? É óbvio que não, minha irmã. É óbvio que não, crentes aqui dos grupos, crentes do WhatsApp. Então, desde que a mensagem tem passagens bíblicas, eu acredito que é para o bem das pessoas. Não importa como a palavra está sendo anunciada, diz o apóstolo Paulo, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não pureza, julgando acrescentar aflição às minhas prisão. Mas que importa? Que importa a forma da pessoa pregar o Evangelho? O que importa é que o nome de Cristo está sendo anunciado a todo mundo. E esses grupos do WhatsApp, quem sabe, é aquela passagem que Jesus disse, quando o meu nome, quando o meu Evangelho for anunciar a todo mundo, aí será o fim. E nós sabemos que o WhatsApp está em todo o planeta hoje. E o nome Jesus está chegando com muita velocidade aonde muita gente não pode ir. E muita gente que estão tentando barrar essas mensagens, eu tenho quase que certeza que elas nunca saíram da cidade delas para anunciar o Evangelho fora. Mas elas querem barrar uma mensagem que está voando a alta velocidade no mundo todo, falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.